Uma comitiva de parlamentares de esquerda viajará para os Estados Unidos na próxima semana. O intuito da viagem é discutir com políticos americanos supostos atos antidemocráticos nos dois países. O grupo, liderado pela senadora Elisiane Gama, deve ficar no país de 29 de abril a 2 de maio. Em entrevista publicada hoje na Folha, a senadora disse que os embates entre o dono do X, Elon Musk, e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, estarão na pauta do encontro com o deputado democrata Jamie Reiskin e outras lideranças do partido. Reiskin integrou o comitê da Câmara que investigou a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. O parlamentar foi líder da acusação no segundo processo de impeachment contra o ex-presidente Donald Trump. A viagem da comitiva de esquerda ocorre pouco mais de um mês depois da passagem da delegação de parlamentares da direita. Na ocasião, o grupo liderado pelo deputado Eduardo Bolsonaro se encontrou com o deputado republicano Chris Smith para denunciar a perseguição sofrida pela direita no Brasil. Silvio Navarro, antes de passar para a Ana, quero te ouvir o que a gente pode esperar dessa comitiva liderada pela senadora Elisiane Gama nos Estados Unidos, Silvio. Olha, Paula, eu confesso que eu vi com certa surpresa essa notícia. Uma comitiva de esquerda liderada pela Elisiane Gama, que foi aquela relatora que fez aquele papelão na CPI, que não investigou o que aconteceu no 8 de janeiro no Congresso, no Senado. Eles vão ser ouvidos por quem lá? Porque os Estados Unidos, e aí, claro, com toda a sua Constituição, preocupados em ouvir Elon Musk, o dono de uma plataforma que prega a liberdade, que já recebeu dezenas de parlamentares brasileiros que foram alvo de censura aqui dentro do nosso território, agora estão prestes a ouvir o Rumble, que é outra plataforma, por exemplo, para entender por que essa plataforma saiu do Brasil por causa da censura imposta pelas cortes superiores, sobretudo na figura do ministro Alexandre de Moraes. E aí uma comitiva de esquerda vai defender a censura num país que é símbolo da liberdade, no continente? Vai defender a censura e uma ditadura do judiciário na América? Me parece, eu recebo uma imensa surpresa. Imagina, inclusive, também que quem vai pagar essa viagem pode ser a gente, os pagadores de impostos. Talvez eles viajem com verba do Congresso Nacional ou do PT, mas aí também vai dar na mesma, porque o PT, o PSB, é dinheiro do pagador de impostos do mesmo jeito, afinal de contas é fundo partidário. Está tudo de ponta cabeça. Pois é, Ana, é curioso que essa comitiva de esquerda vai viajar para os Estados Unidos um mês depois da comitiva daquele grupo liderado, capitaneado pelo deputado Eduardo Bolsonaro e logo na sequência da revelação dos Twitter Files Brasil e de todo esse embate entre o empresário Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes. Olha, Paula, eu não sei se os democratas estão muito ansiosos para receber essa comissão de parlamentares da esquerda do Brasil, porque estamos falando de um ano de eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos, um ano importantíssimo. Os democratas que esticaram a corda muito para o lado esquerdo, hoje é visto, o partido como um todo é visto como um partido de extrema esquerda, agora já tentam caminhar um pouco mais para o centro, abandonar os extremistas exatamente porque está chegando perto das eleições. E hoje a figura, a imagem que os americanos têm do Brasil, do Lula, dessa comissão que vai chegar aqui nos Estados Unidos, é uma imagem que recebe Nicolás Maduro. Nicolás Maduro que está na lista de procurados do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, inclusive por envolvimento com o narcotráfico. Os americanos falam constantemente, e aqui nós falamos, dos navios iranianos atracados no Brasil. Irã hoje é um dos maiores inimigos dos Estados Unidos. Nós sabemos muito bem que o Irã financia o Hezbollah, financia todas as proxy wars que nós falamos aqui, contra os Estados Unidos, indiretamente. Então, eu não sei se vai ser uma recepção, assim como os parlamentares acreditam, os parlamentares de esquerda, como eles acreditam ou eles querem que seja. Até porque o Elon Musk agora vai depor na comissão, num subcomitê ou na comissão de relações exteriores do Congresso americano, exatamente para falar sobre a censura dos Twitter files no Brasil, perjúrio aqui nos Estados Unidos é crime. Então, o Elon Musk vai fornecer todas as informações que os parlamentares vão perguntar. E um dos pontos dessa eleição presidencial em 5 de novembro, Paula, é exatamente a liberdade de expressão. Além da economia e da imigração ilegal, a liberdade de expressão como um todo, a proteção à primeira emenda à Constituição americana, é um ponto muito importante desta campanha. E aí você vai receber uma turma de parlamentares da extrema esquerda do Brasil que querem censurar brasileiros, brasileiros que estão reclamando que estão sendo censurados. Não sei se essa receptividade vai ser tão eloquente quanto os brasileiros de esquerda, da extrema esquerda no Brasil, imagino. Augusto? É a vadiagem, né? Vadiagem. Eles vão ampliar o feriadão, criaram o feriadão de 1º de maio. Quando é que eles voltam? Dia 2. Hã? Dia 2. E vão dia 29. É isso que eles vão fazer. Imagina a importância deles. Como já disseram tudo aqui, eu vou aproveitar para falar, para dar alguns dados aqui, que esse sim interessa, porque nós, quem paga a conta dessa viagem, é o pessoal que está enfrentando o seguinte, peguei esses dados hoje. É a diferença de preços de alguns produtos na zona atacadista, aí do Mercadão. Nos últimos 20 dias, o preço de 20 dias atrás, o preço hoje. Batata, 12, passou para 16. Vamos calculando a porcentagem. O quilo, né? Cenoura, quilo. Era 3, entre 3 e 5, passou a 9,40. Vidro de azeite, andorinha, 33 para 40. Abacaxi, por unidade, abacaxi e pérola, 4 para 7. Alho, quilo, 18 para 29. Cebola, 8 para 12. E o Lula ontem disse que está tudo bem, a carne está caindo e o povo vai viver melhor e daqui a pouco está comendo picanha. E os deputados vão passear por nossa conta num país aí que não dá a menor importância para quem não tem, né? e o povo vai viver melhor 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 Obrigado.